Vem mulher ficar de quatro coisas e tu ganha um presente Então vai desce de quatro, desce e sobe na minha frente Quem que ela quer? Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Vai, vai mulher ficar de quatro Olha só, vou te falar Dançamento do ZW Pode vir chegar pra cá Então faz a posição Estigando na minha frente Quem que ela quer? Quem que ela quer? Quem que ela quer? Quem que ela quer? Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente É o Rick TDA Ai, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só lê Tem mulher Fica de quatro, coisa e tu ganha um presente Então vai, desce de quatro Desce e sobe na minha frente Quem que ela quer? Quem que ela quer? Quem que ela quer? Quem que ela quer? Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Vai, vai mulher ficar de quatro Olha só, vou te falar Dançamento do ZW Pode vir chegar pra cá Então faz a posição Esticando na minha frente Quem que ela quer? Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo na mina carente Pente, pente, pente Empurra tudo na mina carente Tchau, tchau.